A expressão máxima da música popular A música do nosso povo As nossas raízes As raízes do passado A música tradicional Desde pequenino Influenciado pelo pai Acompanhava-o Em várias festas e arraiais E com o sonho De uma simples brincadeira De aprender concertina Nasce um grande talento Da música tradicional portuguesa Ele percorre os quatro cantos do mundo Senhoras e senhores Sejam bem-vindos ao espetáculo A partir de agora A força A alegria A energia Do grande talento da concertina Elder Batista E a sua banda Auxa A 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 V A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL